Esse é o DL Máximo, o que mais estoura a música barra mansa Porque sabe que eu sou bala Tá rebolando essa bunda na minha cara BR toque ela fica toda molhada cheia de tesão Botei salvo o cadão Ela pediu não para não E toma toma do bozão Toma toma botadão Botei salvo o cadão Ela pediu não para não E toma toma do bozão Toma toma botadão Toma toma botadão Ela postou putareando do ruim Quando vou ter que dar base pra essa garota Já chamei ela pra brotar na manhã E de vaga ela foi tirando a minha Novinha já ficou na posição Quando me viu de bloco e de balão Pedi pra dar um guarde no meu copão Na onda ela jogou o rabetão Desnecessária Só vem jogando porque sabe que eu sou bala Tá rebolando essa bunda na minha cara BR toque ela fica toda molhada cheia de tesão Botei salvo o cadão Ela pediu não para não E toma toma do bozão Toma toma botadão Botei salvo o cadão Ela pediu não para não E toma toma do bozão Toma toma botadão 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 Toma toma botadão